Vocês já viram o prefeito de Itamaracá cantando? Vão ver agora. Ele vai cantar um pedacinho só. Mas é o que ele... Baixa a banda. Mas é o que ele quer dizer pra vocês. Ele fala pouco, age muito. Quem tem que cantar aqui sou eu. Ele tem que trazer asfalto. Ele tem que trazer segurança pra ilha. Ele tem que trazer escola, educação. Ele tem que trazer saúde. Ajuda ele, hein? Tanto tempo longe de você. Quero ao menos me falar. A distância não vai impedir. Ajuda ele. Meu amor de te encontrar. Cartas já não adiantam. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo. Eu estou pra te morrer. De saudade de você. De saudade de você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Oh, 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 oh. Mas no dia que eu puder te encontrar, eu quero contar o quanto eu sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo. 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 Eu te amo.